E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje vamos falar de Operação Red Sparrow. Então, roda a vinheta e vem comigo. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like. Já faz isso porque senão o YouTube não entende que você tá gostando dos meus vídeos. Já faz isso tudo antes da gente começar. Já fez? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar de Operação Red Sparrow, que estreia hoje, dia 1º de março, nos cinemas. Operação Red Sparrow é baseado no primeiro filme de um ex-funcionário da CIA, que é o Jason Matthews, que lançou uma trilogia. O primeiro livro se chama Roleta Russa, lançado, se não me engano, pela editora Arqueiro. E já de cara, eu falo pra vocês, o filme é bom. Ponto. Eu gosto muito da Jennifer Lawrence e gosto muito de ver ela fazendo papéis que desafiam ela como atriz. Por exemplo, em Mãe. Dessa vez, a gente vai ver um filme que realmente desafiou ela mesmo. Mas, por causa de um roteiro falho, uma série de coisas, o filme ficou... Hum, uma romeno. Entende? Vou explicar. Em Operação Red Sparrow, a Jennifer interpreta a Dominica, que é uma bailarina russa, que acaba acontecendo Paranauê. Sem spoilers, então não vou contar o que é esse Paranauê. E ela acaba, contra a vontade dela, sendo recrutada pra se tornar uma Sparrow. São pessoas que usam, viram armas de sedução pra conseguir informações e passam a trabalhar pro governo russo. E aí, nesse meio, nessa história que parece muito legal, a gente vê um filme que se arrasta por 2 horas e 20. Eles podiam ter poupado aí uns 20, 30 minutos de filme, porque quando acabou a cabine, eu falei... Cara, tô com a sensação de que a gente vai sair daqui e já é Natal. Achei que nunca mais ia acabar o filme. Tirando o final, que salva o filme, o roteiro é muito falho. Então, faz com que a personagem da Jennifer não se... A gente não consegue criar uma empatia com a personagem dela. O par romântico dela, que é interpretado pelo Joe. Eles não têm química. Os personagens se tornaram muito frios. A gente não consegue ter... Sabe aquele... A gente não consegue nem odiar quem a gente tem que odiar e nem amar quem a gente tem que amar? Então, fica confuso. O filme fica complicado de prender a atenção. O roteiro faz com que o filme não pegue a gente, não puxe a gente como espectador. Não prenda a nossa atenção como espectador do começo ao fim. Ou seja, ele não empolga durante 2 horas e 20. Na verdade, ele empolga pouco. Mas, se você tá afim de ver um filme de ação, com uma fotografia bonita, que tem uma pegada de espionagem, tem um clima sexual e sensual aí, bem colocado, eu super indico o filme. Não é que é um filme ruim, gente, tá? É um filme bom, só que ele tem muitas falhas. Poderia ter sido feito de uma outra forma. O filme foi dirigido pelo Francis Lawrence, que dirigiu a Jennifer Lawrence em Jogos Vorazes, A Esperança Partiu 1 e 2. E, realmente, ele desafiou ela, como eu disse no começo do vídeo, como atriz. Porém, tudo poderia ter sido diferente pra que a gente, como público, pudesse curtir mais e mergulhar mais dentro de Operação Red Sparrow. Mas, vou falar de novo, o filme é bom, só que não cumpre o seu potencial por completo. Então, assistam hoje, dia 1º de março, Operação Red Sparrow. Depois vocês me contam o que vocês acharam, que eu amo saber o feedback de vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário. Fica aqui comigo, que eu prometo um monte de conteúdo maravilhoso. E é isso aí. Um beijo e até a próxima.